Esse menino tinha uma bola em seu rosto e todos riam de sua aparência, até que algo incrível aconteceu, confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Johnny Lemon, de 7 anos, era como os outros meninos de sua idade, gostava de brincar, sair com os amigos e ir à escola. No entanto, havia uma coisa que o incomodava diariamente, ele tinha uma hérnia cerebral visível em seu rosto. Johnny nasceu nas Filipinas e quando sua mãe o viu pela primeira vez, ela não pôde deixar de cair em lágrimas. O tempo passou e a malformação em seu rosto cresceu a tal ponto que pesava mais de 200 gramas. Era literalmente uma massa de tecido no nariz. Johnny teve problemas para enxergar, dormir e até respirar. Mas o pior era o bullying que ele sofria na escola, principalmente nessa idade onde as crianças não têm noção do quão ruim é essa prática. E Johnny sempre estava triste e às vezes não queria ir para a escola. E como sua família era muito humilde, eles não tinham dinheiro para pagar uma operação para o pequeno. Foi então que um grupo de médicos da Austrália tomou o conhecimento do seu caso e decidiram operá-lo gratuitamente. A família então viajou das Filipinas para a Austrália, tudo sem custo nenhum. Chegando lá, os médicos passaram mais de 4 horas trabalhando e removendo a hérnia. A operação foi complexa, mas felizmente tudo correu bem. Quando ele finalmente viu seu rosto, Johnny ficou sem palavras. Agora não tinha nada que atrapalhasse sua visão ou a respiração. E ele podia correr e brincar normalmente. Atualmente, Johnny ainda está se recuperando. Mas o sorriso e a alegria voltaram ao seu rosto. Agora ele não vê a hora de poder voltar para a escola e ter uma vida normal, igual a qualquer outra pessoa. É impressionante como uma pequena atitude como a desses médicos podem mudar a vida de uma pessoa para sempre. Johnny e sua família serão eternamente gratos a toda a equipe. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário, o seu joinha e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.